Mais uma aula agora do curso básico para nubes e dessa vez a gente vai, ó, saber como interpretar gráficos e tabelas. A introdução sobre isso, tá bom? Então, já venho aqui com o gif da Sakura, fazendo o seu poder aí, e vou começar animado. Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve saber sobre essa aula, pra que serve isso? Pra que serve gráfico? Pra que tabela? Só pra complicar a nossa vida? Não, calma lá, calma lá. Vamos analisar aqui, ó. O primeiro contato que a gente tem com gráfico e tabela e essas coisas meio complexas é no jornal. Normalmente no jornal ele tem aqui uma frase super impactante, um monte de texto, e aí vem esses gráficos. Me diz aí, qual a primeira coisa que você vê, desde que você não saiba o que é gráfico, não sabe o que é nada disso, qual a primeira coisa que você chama atenção, chama mais atenção nisso daqui? É esse bolo de texto? Não é, né? Eu sei que não é, eu sei que não é. É isso daqui, esses desenhinhos, né? Isso daqui chama muito mais atenção, isso daqui é muito mais fácil de você entender o que tá acontecendo. Por exemplo, ao invés de você ler esse texto todinho aqui e analisar os dados que ele deu, fazer seus cálculos, é muito mais fácil você analisar isso daqui, ó. Ah, aqui tá diminuindo, aqui tá diminuindo também, aqui ó, diminui, aqui aumenta, depois diminui, aqui aumenta muito, depois diminui um pouco. Ou então aqui, ó, aqui tá diminuindo, 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 chegou aqui, depois começou a aumentar, aumentar, diminuiu, diminuiu, aumentou, tá vendo? A gente consegue ter uma visão geral muito melhor do que se dessem todos esses valores aqui pra gente, em uma tabela ou então até em forma de texto. Então é pra isso que serve o gráfico e a tabela, é pra facilitar a nossa vida, pra quando a gente tiver vários dados, e não precisar escrever eles em forma de texto, escrever eles em forma dessas figuras aqui, ó, figuras mais fáceis de serem digeridas. Então vamos lá, vamos pro exemplo mais light, tirar desse negócio aqui de jornal, essas coisas aqui, é meio chato, né? Então vamos pro exemplo mais simples. Eu tô competindo com você para uma... só pra gente ver, né, quem tá tirando melhor nota e tal, como é que tá as notas, e a gente escreveu isso tudo por extenso, as nossas notas, né, em cada uma das provas. E o que aconteceu? Na primeira prova eu tirei 6 e você tirou 6,5. Na segunda prova eu tirei 8 e você também. Na terceira prova eu tirei 9 e você 8. Na última prova eu tirei 10 e você também. Lembra quanto tirou na primeira prova? Agora você não lembra mais, né? Pois é, porque tem muitos valores aqui e a gente não consegue ter uma visão geral do que tá acontecendo. Quem tirou melhor nota? Quais foram as vezes que eu passei de você, que você passou de mim? O que que aconteceu? Não dá pra saber porque é um texto, a gente teria que anotar e fazer tudo bonitinho. Ficaria complicado. Então a gente pode simplesmente simplificar esse texto aqui, que fica um pouco abstrato, e transformar, ó, numa tabelinha. Uma tabelinha muito mais, olha, muito mais mastigável, muito mais digerível, né? Vamos lá. Prova 1, tirei 6 e você é 6,5. Prova 2, 8, 8, 3, 9 e 8. Prova 4, eu tirei 10 e você tirou 10. Só você ver aqui, ó. Essas aqui são as notas da Thaís, essas aqui são as suas notas. Essas aqui são as notas na prova 1, essas aqui são as provas na nota 2, na nota 3, na prova 4. Tá bom? Então, olha como ficou muito mais simples do que aquele texto complicado, né? Mas olha só, tem essa forma aqui, da gente representar aquele texto, aqueles dados que a gente tem, mas tem outras formas também. Tem os gráficos. Isso aqui, ó, isso aqui é uma tabela. Mas a gente também tem os gráficos, que normalmente surgem das tabelas. Você vai entender isso. Olha só, esse aqui é o primeiro exemplo de gráfico que a gente tem. Você já deve ter visto ele em algum lugar. E aí, eu transformei, ó, eu literalmente peguei essa tabela aqui e transformei ela em um gráfico. Bem, eles dois estão dizendo a mesma coisa, só que de formas diferentes. Uma é de uma forma que a gente consegue ver melhor, que, hum, consegue ter uma visão geral do que está acontecendo. Esse aqui a gente não tem tanto. A gente tem os valores aqui organizados, beleza. Dá pra gente saber que, ah, deixa eu ver quanto eu tirei na prova 2. Vem aqui, é aqui, direto. Mas esse aqui dá uma visão geral sobre eu e você, sobre o que está acontecendo. Quem tirou nota maior, quem tirou nota menor, quem ficou com nota igual. Olha aqui, ó. Primeiro, a gente tem que analisar uns detalhes. As legendas do gráfico. Então, por exemplo, prova 1. Nessa parte aqui tem prova 1, aqui tem prova 2, prova 3, prova 4. O que significa isso? Que esses dois gráficos aqui, ó, estão falando da prova 1. Esses dois aqui, ó, estão falando da prova 2. E assim por diante. Ah, e essas cores diferentes aqui, é o quê? Olha aqui a legenda, ó. Olha aqui. Seja bobo não, rapaz. Olha aqui a legenda. O azulzinho sou eu, o laranja é você. Então, aqui, ó, é a minha nota na prova 1. E aqui é a sua nota na prova 1 também. Tá vendo? Eu vou apagar aqui porque tá ficando um pouco poluído. Mas vamos lá, ó. Então, aqui mostra a prova. Aqui a legenda, ó. Cada corzinha representa uma pessoa, alguma coisa. E aqui, ó, são as notas na prova. Então, na prova 1, quanto que eu tirei? Você vem aqui, ó. Thaís é azul, então vamos ver a prova 1 aqui. A Thaís tirou P6. Na prova 1, quanto que você tirou? Prova 1, veio o laranjinho aqui, ó. Você tirou um pouquinho a mais que 6. Ah, mas aqui não diz o valor exato, Thaís. Não diz o valor exato, mas você sabe que tá entre 6 e 8. Se você quiser saber o valor exato, você vem aqui na tabela e vê direitinho. Esse aqui é pra você ter uma visão geral. Pra você ver assim. Ah, na prova 1, eu tirei nota maior que a Thaís. Deu pra entender? Na prova 2, eu tirei a mesma nota que a Thaís. Na prova 3, a Thaís tirou nota maior que eu. E na prova 4, a gente tirou a mesma nota. Entendeu pra que serve? Entendeu a diferença entre os dois? Vamos pra outro exemplo. A gente tem vários exemplos de tabelas aqui pra você. Eu vou sempre pegar a mesma... Exemplo de tabela não, de gráfico. Eu vou sempre pegar a mesma tabela, do mesmo exemplo, e mostrar como ela pode ser colocada em vários gráficos aqui diferentes. Olha esse aqui. Esse aqui agora, ele coloca uma barrinha e uma linhazinha, tá vendo? Eita, Thaís, como é que eu vou saber o que que... Eu tô nem entendendo mais. Aquele outro até que tava assim, mas esse aqui tá complicado. Não, olha só. Lembra? Leia as agendas. Só isso. Pra você entender o que que tá falando no gráfico, é só ler as agendas. Então, vamos lá. Azuzinho aqui sou eu. Ok. Azuzinho aqui é a Thaís. Ah, e essa linha aqui, ó, é você. Então, quer dizer que isso aqui, ó, é você. Ah, tá bom, tá bom. E aqui a gente tem a nota na prova. Essas são as notas. E aqui é tudo sobre a prova 1. Ó, aqui é tudo sobre a prova 1, aqui é tudo sobre a prova 2, aqui é tudo sobre a prova 3 e isso aqui é tudo sobre a prova 4. Beleza, mas olha, uma coisa, esses negocinhos de barrinha eu entendi, Thaís. A barrinha tá de boa. Agora essa linha aí complicou, complicou. Não entendi, não entendi. Olha, vamos lá, vamos ver com calma. Aqui quanto é que eu tirei? Aqui você sabe, tirei 6. Ok. Onde é que tá a barrinha aqui, ó? Ó, a barrinha aqui tá um pouquinho a mais que 6, né? Olha aqui, ó, logo 6,5. Tá bom, mas aí acho que às vezes fica bugado, mas bora tentar de novo. Bora ver se você entende agora. Na prova 2 aqui, quanto é que eu tirei? Você já consegue ver que a barrinha azul tá no 8. Ok, tirei o 8, tranquilo. E você aqui, ó, onde é que tá? Onde é que tá o ponto aqui dessa reta? Bem aqui, ó. Onde? Exatamente no 8. No 8. Então é esse bem aqui. Agora na prova 3. Na prova 3. Eu tirei quanto? Eu tirei um pouquinho a mais que 8 aqui, ó. Tirei 9. Bem aqui no 9. E você tirou aqui, ó. Ainda continuou no 8. Tá vendo? Então dá pra ver. Deu agora pra imaginar, pra ver o que que tá acontecendo. A linhazinha aqui é você, ó. Cada um desses pontos é a sua nota. Aqui a sua nota, ó, é 10. Exatamente igual a minha. E exatamente do jeito que tá na tabela. Tá vendo? É só outra forma de você apresentar a mesma coisa. Pode ser que agora, nesse tipo de tabela aqui, não dê pra gente ver o que que tá acontecendo. Né? Talvez fique confuso. Talvez, ah, eu acho que aquela outra tabela era melhor pra representar, tá? Eu acho que era melhor pra gente ter uma visão geral. Sim, vai acontecer isso. Por isso que a gente tem vários tipos de tabelas. Porque dependendo do que você for analisar, a gente vai usar uma. Então vamos lá agora para o próximo tipo de tabela. Ver se você vai conseguir entender essa daqui. Essa daqui é quase igual à última, mas não podemos dizer que é igual. Olha só. O princípio é o mesmo. O da linhazinha é o mesmo. A diferença agora é que não tem mais barrinha, só tem linha. Então aqui, ó. Eu sou a linha azul. Você é a linha laranja. Tudo que tá aqui, ó, é sobre a prova 1. Tudo que tá aqui é sobre a prova 2. Tudo que tá aqui é sobre a prova 3. E tudo que tá aqui é sobre a prova 4. E aí, a gente tem que analisar só os pontinhos aqui, ó. Que cada linha tá. Pontinho tá aqui, pontinho aqui. Ou eles estão se tocando no mesmo lugar aqui, nessa prova 2. Nesse outro aqui, o pontinho tá embaixo, esse pontinho tá em cima. E aqui eles estão no mesmo lugar, na prova 4. Olha só. Na prova 1, você tirou nota maior que eu. Conferido? Conferido. Na prova 2, tiramos a mesma nota. Show. Na prova 3, eu tirei nota maior que a sua. Tá vendo? O pontinho tá acima. Só a gente ver aqui, ó. Vem aqui. Eu tiro a nota maior. Eu tirei aqui o 9, né? E você tirou... Tirou aqui o 8. Aqui a gente tirou exatamente a mesma nota. Tá tudo certinho aqui, do jeito que tá na tabela. Então, só é outra forma de você ver essa tabela, tá bom? E aí, ó. Sempre usando isso. Veja as agendas. O que que significa cada tracinho desse? A cor. O que que é aqui? O que que significa isso daqui? O que que significa isso daqui? Tá bom? A gente vai fazer umas questões daqui a pouco. E aí, isso pode ficar mais claro se você não entendeu agora. Tem sempre uma chance pra entender o assunto aqui. Vamos lá. Olha aqui. Esse daqui é estranho, né? É o que é Homem-Aranha? Que do nada é isso. Olha aqui. Esse daqui eu acho feio. Sempre achei feio esse gráfico, mas em alguns casos ele é útil. Então, a gente não precisa ficar com tanto preconceito. Mas vamos lá. Vamos ver do jeito que ele funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer? Ler a legenda. Olha aqui, ó. Azulzinho, sou eu como centro e você é o laranjinha. Então, tá. O que que significa isso daqui? Aqui, eles estão no mesmo pontinho. Aqui, ó. Essa parte aqui significa a prova 4. Os pontos que estão aqui, sim, fica a prova 3. Esse daqui é o da prova 2. Esse daqui é da prova 1. Então, tá. Primeiro detalhe que a gente tem que observar aqui. Quem tá nessa linha, essa linha bem aqui, ó. Tá vendo? Ela tem... Ela segue o mesmo princípio. O mesmo princípio dessa linhazinha aqui, ó. Tá vendo? É até a mesma cor. Essa linhazinha aqui, ó. Tá vendo? Ela segue o mesmo princípio. Então, todo mundo que tá nessa linha aqui, vale 10. Todo mundo que tá nessa linha aqui, vale 8. Todo mundo que tá nessa linha aqui, vale 6. Aqui, 4. Aqui, 2. Aqui, bem no meiozinho. É 0. E pronto. É assim, tá vendo? É o mesmo princípio dessa... Mesmo princípio que essa, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, mas isso é sempre assim, tá aí? 0, 2, 4... Não. Depende. Depende dos valores que a gente tem. Como a gente tem esses valores aqui, a gente colocou esses aqui pra ficar melhor de entender o gráfico. Mas vamos lá. Voltando pra esses aqui. Vou apagar aqui que tá muito poluído. Calma lá, calma lá. Ó. Então, se o ponto ele tá aqui, ó. Se o ponto ele tá aqui, então ele vale 10. Tranquilo? Tranquilo. Olha aqui. Se o ponto tá aqui, ele é um pouquinho menor que 10. E se esse ponto tá aqui, ele vale exatamente... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. 8. Tá vendo? Então, aqui é 8. E aqui é um pouquinho maior que 8. A gente não sabe quanto. E você lembra, né? Que no gráfico a gente não precisa saber o valor exato. É mais na tabela que a gente quer isso. Mas vamos lá. Esse outro aqui, ó. Os pontos estão no mesmo lugar. Então, eles têm a mesma nota. Que é exatamente isso que a gente vê aqui na prova 2, ó. A mesma nota. Prova 2 tem notas iguais. Aqui, ó. Tem valores bem próximos. Na prova 1, os valores são bem próximos. Aqui, ó. Bem próximos mesmo. Tranquilo. Tá vendo? É só você analisar de pouquinho em pouquinho. Vê cada coisa, ó. Tudo que tá aqui na prova 3. Tudo que tá aqui significa a prova 3. Aqui, prova 4. Aqui, prova 1. Aqui, prova 2. Thaís é azul. Você é laranja. Tá bom? Então, vai analisando com calma cada detalhe, cada dado que você consegue interpretar o gráfico. Agora, vamos pra esse outro daqui. Calma lá. Tá acabando. Relaxa, pô. Relaxa. Ó. Esse daqui, a gente tem a mesma tabela, né? Só que a gente vai representar de outra forma. É meio que como se a gente virasse aquele gráfico. Sabe aquele primeiro gráfico? Acho que foi o primeiro. Ele tava assim. A gente virou. Tomou o negócio. Pois é. Tem como a gente analisar dessa forma aqui, que às vezes fica melhor mesmo. Aqui na prova 1, ó. Você tirou nota melhor que eu. Prova 2, tiramos a mesma nota. Prova 3, consegui te superar. E na prova 4, a gente tirou a mesma nota. Olha aqui. O mesmo detalhe, ó. Aqui, ele sempre coloca na agendinha. Do que que significa esses valores, ó. Sempre coloca. O que que significa isso aqui? Já tá falando, né? Prova 1, 2, 3. E o que significa isso aqui, ó. Nota na prova. Tá vendo? Bem simples, bem simples. A laranjinha é você. Azuzinho sou eu. Acabou. Não tem segredo. Não tem segredo. Esse daqui é um gráfico bem simples. Normalmente na prova, eles colocam vários dados e número quebrado e porcentagem e não sei o que, não sei o que lá. Mas o princípio é o mesmo pra você interpretar, tá? Agora vamos lá pra outro exemplo. A gente tá lá no grupo da nossa turma, né? E aí a gente começa a se perguntar qual é a sua comida preferida. Aí o pessoal começa a falar. Como é que cada um fala do que cada um gosta, né? E aí você pega e anota pra ver do que vocês gostam mais, né? Do que a maioria gosta. E aí você conseguiu o feedback. O que que foi? Na nossa turma de 10 amigos, sabemos que 3 deles gostam de pizza, outros 2 preferem sorvete e o resto gosta mais de hambúrguer. Hum, ok, ok. Dá pra saber, assim, tipo assim, de cara, de cara. Dá pra saber o que a turma mais prefere? De cara, sem fazer um só cálculo. Eu não quero que você faça nem um cálculo aqui. É só um beijo, assim. Dá pra saber? Fica meio confuso, né? Só se você colocar mesmo, assim, ah, são 10 amigos, ok. 3 gostam de pizza, 2 gostam de sorvete e o resto gosta de hambúrguer. Quem é esse resto aqui? Esse resto aqui é 5. Ah, beleza. A maioria prefere hambúrguer. Aí depois de você fazer todo esse cálculo, esse esqueminha aqui, dá pra você desenrolar, né? Mas sem isso não dá. E aí a gente chega e vem com facilidade. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é outro tipo de gráfico, gráfico de pizza. É assim que eles chamam, gráfico de pizza. E tem uma legendinha muito mais fácil, né? Olha aqui, ó. Tudo que tá... Ui, opa. Calma lá, calma lá. Relaxa, menina. Fica pulando aí o slide. Tá doido? Ó, tudo que tá aqui de azul é o sorvetinho. Pessoas que gostam de sorvete. Aqui de laranja é a pizza. Pizza que feliz. E tudo que tá aqui de cinza é o hambúrguer. Então de cara, olha aqui, com esse gráfico de pizza a gente já consegue saber. Hum, então a maioria prefere hambúrguer. Interessante, interessante. Tá bom? De cara você já consegue isso. Não precisa fazer nenhum cálculo. E é por isso que os gráficos vêm pra facilitar a nossa vida. Tá bom? Então, olha aí como ficou. Eu gostei desse bichinho aqui, ó. Hum, 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 hum. Não sei por que tem um nariz de gato em um hambúrguer. Mas vamos continuar. Como isso vai ser cobrado nas questões? É isso daqui que você quer saber, né? Eu sei o que é isso. Eu sei, eu sei. Vamos lá. Vamos pra um exemplo aqui de uma questão. Ah não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu dar uma visão geral pra você disso aqui. Como isso é cobrado nas questões? Normalmente eles sempre colocam um gráfico sobre alguma coisa. Pode ser, sei lá, da fome no Brasil, da educação, dos acidentes, de crime. Algum dado estatístico de alguma notícia que eles tiveram. E aí, vão colocar lá algumas alternativas pra você analisar se ela tá certa ou se tá errada. Ou então alguns valores. Ver qual o valor de tal gráfico e tal. Pra você interpretar justamente isso, tá bom? Então, vamos para o exemplo aqui. Para apresentar o trabalho sobre refugiados, um grupo de alunos coletou alguns dados junto ao Comitê Nacional para os Refugiados, Conari. E mostrou as informações mais importantes no gráfico 1 e 2. Então, esse aqui é o gráfico 1, esse aqui é o gráfico 2, tá? Aí, ele pega e fala, segundo gráfico 1. Então, a gente já, ó, esquece, esquece. Eles colocam mesmo isso aqui, sabia? Coloca isso aqui só pra confundir você. Mas, ó, esquece o gráfico 2. Ele tá falando, segundo gráfico 1. Esquece o outro, esquece. Então, vamos lá. A gente vai analisar cada uma dessas aqui e ver qual é que tá certa. O número de solicitações de refúgio em 2017 representa mais do que o triplo de pedidos em 2016. Eita, já tem muito número, né? Mas, vamos lá. Em 2017, quantas solicitações de refúgio foi? Vamos ver aqui, ó. Número de solicitações por ano. Então, aqui é o número de solicitações que aconteceu em cada um dos anos. Aqui, ó. O ano 2010, 2011, 2012, 2013, tá vendo? E assim por diante. Aqui, ó. Tudo a agendinha, os anos, tá vendo? O que significa cada um. Aqui a gente tem a faixa dos anos. Aqui a gente tem a faixa dos números de solicitações de refugiados, tá? Ó, tem até aqui o nomezinho. Gráfico 1. Número de solicitações de refugiados no Brasil. De refúgio no Brasil. É exatamente isso que tá falando na letra A, né? Então, o número de solicitações de refugiados em 2017. Então, a gente pega aqui, ó. 2017, ok. 2017 representa mais que o triplo de pedidos em 2016. Bora ver quanto é que foi em 2016. Em 2016, ó, foi isso aqui. Então, quer dizer que isso daqui é mais que o triplo disso daqui. O que que significa? Que se a gente multiplicar esse valor aqui por 3, ainda não vai dar esse daqui. Bora conferir? Seria o quê? Bora fazer um cálculo. É bem pequeno, ó. 10.308. 10.308, tá vendo? Se a gente multiplicar isso aqui por 3, ainda não vai dar esse valor. Esse valor daqui é maior do que o triplo desse daqui. Bora conferir? Já dá pra gente saber se a empresa vai fazer todo esse cálculo, tá? Mas, a gente vai fazer só pra conferir, só pra você não ficar, ah, ela nem fez o cálculo todo, né, né, relaxa. 3 vezes 8 dá, aqui, 24. 3 vezes 0, 0, 2, 9, 0, 3. Tá vendo aqui? 30.924. Aqui é 33.865. 33.000 é muito maior do que esse daqui, né? Então, a gente já poderia marcar aqui, ó, letra A correta. Mas, o que que eu normalmente faço? Eu sempre vejo, beleza, essa aqui tá correta. Mas, é bom você analisar as outras, porque vai que você não analisou direito a primeira alternativa e ela tava errada. Aí, você encontra outra que também tá certa. Você vai ver, hum, qual dessas aqui que tá certa? Por exemplo, marquei essa daqui, aí eu leio essa daqui e vejo que essa daqui também tá certa. E, às vezes, você errou algum cálculo aqui, ó, errou esse cálculo aqui, e aí, foi lá, afobado, afobado, marcou a letra A, já foi pra próxima questão e nem viu nada. Então, eu sempre vejo todas as alternativas, se elas estão certas, pra depois marcar, ter certeza, ah, então é a letra A mesmo. Então, o resto das alternativas estão erradas, então eu posso ficar tranquila que é a letra A. Então, bora ver as outras aqui. Os anos de 2014 e 2015, ó, deixa eu apagar isso aqui. Os anos de 2014 e 2015 apresentam os mesmos números de solicitações de refúgio. Os mesmos números, olha aqui, aqui eu vou escrever, ó, 2, 8, 3, 8, 5. Esse aqui é o E, é desse aqui, se você não tá vendo, né? E, desse aqui é esse, ó, 2, 8, 6, 7, 0. É o mesmo número? Ah, Thais, mas é próximo, não sei o quê. É o mesmo número? Não é, não é, não é o mesmo número. Então, esse aqui tá errado, ó. Apresenta o mesmo número? Não, é um número aproximado. É, são próximos, mas não é o mesmo. O número de solicitações de refúgio permaneceu sempre crescente de 2010 a 2017? De 2010 até 2017 permaneceu sempre crescente. O que significa isso? Que é 2010 até 2017 crescente. O que quer dizer? Que sempre aumentou? Sempre aumentou? Sempre aumentou? Sempre aumentou? Sempre aumentou? Olha aqui. Teria só aumentado, né? Realmente, teria só aumentado se não fosse por 2016. Se não fosse por isso aqui, teria só aumentado. Mas olha aqui, ó. Ele cresceu, 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 diminuiu e depois cresceu de novo. Tá vendo? Então, essa aqui também tá errada. O menor número de solicitações de refúgio aconteceu em um ano ímpar. Onde aconteceu... Eita, tá tudo arriscado, né? Vamos aqui apagar, fica melhor de ver. Ok. O menor número de solicitações aconteceu em um ano ímpar. Onde teve o menor número de solicitações? Aqui, ó. Em 2010. Aconteceu em um ano ímpar? 2010 não é um ano ímpar. É um ano par. Então, ó. Também tá errada. Então, realmente. Ok. Letra A tava certa. Pode ir pra próxima questão. Entendeu? Então, aqui a gente já conseguiu... Você já conseguiu perceber que não é aquela coisa tão simples das notas que a gente já tinha te mostrado. Mas... Não é complicado. Não é complicado. Não é um monge de sete cabeças que você talvez tenha imaginado. Agora vamos para o próximo exemplo. Vou apagando aqui. E você vai lendo aí, se possível. Se possível, você vai lendo. Tá bom? Tá bom? Ao acompanhar a evolução do estado febril de um paciente internado no hospital municipal, a enfermeira responsável anotou de hora em hora a temperatura em graus Celsius obtida. A primeira medição ocorreu a 1 hora da manhã e a última às 6 horas da manhã. O gráfico a seguir foi construído de acordo com as anotações feitas pela enfermeira. Então, bora analisar o gráfico aqui? Aqui é a temperatura. Tá vendo? Já tem uma legenda aqui. Aqui é o horário. Então, aqui 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6. E aqui, cada ponto do gráfico é exatamente a temperatura do menino. É do menino, né? É do paciente. É. De um paciente. A gente não sabe direito, né? Mas vamos lá. Considerando o gráfico, é correto afirmar aqui. A temperatura permaneceu constante das 5 horas às 6 horas. Bora ver. Das 5 horas até as 6 horas. Permaneceu constante. O que significa constante? Mesmo valor. Mesmo valor. Mesmo valor. Bora ver se foi o mesmo valor aqui, ó. 5 horas, qual foi a temperatura? 36,5. Ok. 6 horas, qual foi a temperatura? 36,5. Você nem precisava analisar isso, tá? Se você visse aqui, ó, que tivesse na mesma reta, na mesma linha, então eles já tinham o mesmo valor e tinham os permanecidos constantes. Então, a gente já pode marcar aqui a letra A. Só que é bom analisar as outras. Bora ver. A menor temperatura apresentada pelo paciente no período observado, ou seja, no período que a gente fez aqui no gráfico, ocorreu às 3 horas. Bora ver aqui a menor temperatura. Quando que ocorreu isso? Vou apagar aqui, que eu risquei demais. Onde que teve a menor temperatura? Bem que eu, né? Aqui a menor temperatura. Daqui pra cima, ó, esse ponto aqui, ó, é tudo maior que esse. Tudo tem um valor maior. Aqui é 38, aqui é quase 39,5. A menor temperatura foi às 3 horas? Às 3 horas? Às 3 horas foi isso aqui, ó. A menor temperatura que a gente achou foi essa aqui, 36,5, né? Então, não, 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 não. Pode ir pra um saco. C. Até as 4 horas, o paciente apenas apresentou aumento de temperatura. Então, das 1 até as 4, até as 4, só teve aumento. O menino só aumentou a temperatura. Tava quase pra morrer. Vamos ver. Aumentou, diminuiu. Aumentou. Então, não teve só aumento, né? Ó, aumentou aqui, diminuiu aqui, depois que aumentou de novo, diminuiu também. Então, não teve só, ó, não teve apenas aumento. Ele também diminuiu a temperatura. A maior temperatura registrada no período foi de 39 graus. A maior temperatura foi de 39? 39 tá aqui, né, ó. Não, foi maior que 39. Foi, sei lá, 39,3, por aí. Então, não foi. Não foi, não foi, não foi. Durante o período observado, o paciente só apresentou diminuição de temperatura. Diminuição? Vamos ver, não, pera lá. Esse aqui é o período que a gente observou, né? Foi esse o horário. Só teve diminuição? Ó, aqui aumentou, aqui diminuiu, aqui aumentou, aqui diminuiu, e aqui ficou constante. Então, não, né? Não teve só diminuição. Ele também aumentou, ó. Aumentou aqui, aumentou aqui, aqui diminuiu, aqui diminuiu. Mas não teve só diminuição, fechou? Isso aqui também vai pro saco. E a gente já marca a letra A, ok? Tranquila, essa questão foi tranquilinha. Agora vamos pra essa questão aqui. Essa daqui é da Obemep. Não sei se você fez. Se não fez, vai fazer. E se fez, vai fazer de novo. Vamos lá, vamos lá. Para testar a qualidade de combustível composto apenas de gasolina e álcool. Então, só tem gasolina e álcool no negócio, né? Uma empresa recolheu oito amostras em vários postos de gasolina. Para cada ano, a amostra... Para cada amostra foi determinado o percentual de álcool e o resultado é mostrado no gráfico abaixo. Em quantas dessas amostras o percentual de álcool é maior que o de gasolina? Então, vamos lá. Aqui, ó. Tá mostrando quanto de álcool tem. Na amostra oito tem esse tanto aqui de álcool. E aqui é o percentual, tá vendo? O percentual de álcool, tá vendo? Então, aqui ele teve mais ou menos, não sei, uns 15. 15% de álcool. Aqui, ó, teve 20%. Aqui teve mais ou menos uns 45%. Aqui teve 60% de álcool. Aqui 70%. Aqui 85%, mais ou menos. Então, a gente já tem uma visão geral aqui, já sabe o que que tá acontecendo nesse gráfico. Isso aqui é da amostra oito. Daqui é da... Essa barrinha é da amostra sete. Aqui dá seis. E assim por diante. A gente já tá craque nisso aí, né? Mas ele pergunta... Em quantas dessas amostras a gente tem mais álcool do que gasolina? Então, vamos lá. A gente sabe que o combustível, né? Ele... Que eu falo na questão, ele só tem álcool e gasolina. Então, se ele tem isso aqui de álcool, esse resto todinho aqui, ó, é de gasolina. Certo? Aqui é álcool, resto todo de gasolina. Então, você já pode observar aqui que a amostra oito tem mais gasolina do que álcool. A amostra sete também tem mais gasolina do que álcool. Aqui também, ó. Um tanto de gasolina. Também não pode ser. Na amostra cinco, a gente também tem mais gasolina do que álcool. A amostra quatro. Vamos ver aqui. A amostra quatro, aqui tem quarenta e cinco, né? Aqui tem... Hum... Mais de quarenta e cinco, né? Olha aqui um tanto de gasolina que ainda tem aqui. Então, a amostra quatro também não pode. Agora, aqui a situação muda. Aqui a situação muda. Olha só. Isso aqui é a quantidade de álcool, né? Isso aqui é a quantidade de gasolina. Fica nítido, né? Tem mais álcool aqui. Então, a amostra três, ela pode ser considerada aí nessa quantidade que a gente tá contando. Em quantas delas, o percentual foi maior? Na amostra três, já tem. A amostra quatro, aqui, ó. Tem mais álcool ainda. Então, beleza. Tem mais álcool do que gasolina. Na amostra um, olha aqui. Olha aqui. Olha um tantinho de gasolina que tem. Só um pouquinho, né? Tem mais álcool. Então, a gente conta aqui três amostras. Só marcar aqui a letra C. E correr para o abraço. Agora, vamos para o próximo. Olha só. Eu te falei aqui várias dicas e tal de como interpretar o gráfico. Eu espero que você tenha anotado tudo direitinho aí. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como fazer você aprender a interpretar um gráfico sem você praticar. Olha aqui, ó. Como é que você acha que eles conseguem lutar desse jeito? Praticando. Noite e dia ali, ó. Brigando, brigando, brigando. Eles conseguem lutar bonitinho assim. Mas é isso aí. Para o pessoal do TH, tem as listas de exercício aqui embaixo para você responder. Está só um e está uma delicinha. Então, resolvam aí. Para você que não está no TH, você também pode responder outras questões. E praticar a interpretar gráficos. Que com certeza você vai ficar craque e nunca mais vai errar uma questão de gráfico, tá? Tamo junto e tchau!